Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu estou passando por aqui mais uma vez para convidar cada um de vocês para estar me dando apoio, se inscrevendo no meu novo canal. Eu tive que abrir um novo canal porque este canal aqui está flopado em vídeos. Eu posso gravar vários vídeos que é difícil passar de 100 visualizações. Então, um canal com mais de 30 mil inscritos, não é normal isso. Eu sei que ele está flopado. E outra coisa também, lá o tema é diferente. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus abriu a minha visão espiritual. Eu era cega e hoje vejo. Então, eu trago lá coisas que muitas igrejas, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas não dá informação, não ensina da maneira certa. Muitas igrejas estão vivendo no tempo mosaico, no tempo de Moisés. Nós não somos judeus, nós somos gentil. Então, nós temos que seguir o Novo Testamento, a graça do Senhor. Não o Velho Testamento que é rituais, é campanhas, é dízimo. Eu provo lá dentro da palavra, não fui eu que escrevi. Tudo que eu falo lá, eu mostro dentro da palavra. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Teve até pessoa que saiu, porque é cegueira. Cegueira é como eu fui. Cega também. Então, meus irmãos, não pode nem refutar, nem falar nada, porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Então, nós temos que pedir visão espiritual ao Senhor Jesus, como eu pedi. E ele abriu minha visão, graças a Deus, eu era cega e hoje vejo. E tenho certeza plena que as igrejas, pelo menos as que eu fui, as que eu visitei, elas enganam. Muitos são presos fáceis nessas igrejas, porque não se interessam em examinar as escrituras, como na palavra diz, errei por não examinar as escrituras. Então, nós temos que examinar, para a gente não ser enganada, pelos religiosos, que são muitos. Eu tenho certeza, se vier uma autoridade e cancelar o dízimo na igreja, não vai existir uma igreja aberta, porque a função, o intuito de muitos é tirar a lã das ovelhas. Neste canal eu falo sobre isso, estou explicando. Ainda tem muito para gravar, muito para explicar sobre campanhas, sobre dízimos, que era do tempo mosaico. Não é, eles têm muito, eles ficam ali, ó, focando no Malaquias 3.10, que não pertence a nós. Nós vivemos pela graça do Senhor. Após a morte do Senhor, na cruz, Ele nos libertou, principalmente da lei, dessa lei. E muitos sabem que foram 613 leis, só o Senhor Jesus cumpriu. Cumpriu. E tem a passagem que diz que aqueles que vivem ainda sobre a lei, vivem debaixo de maldição, da lei, dessa lei do Velho Testamento. Então, eu conto com vocês, lá eu estou explicando. Cada dia a gente tem muito e muito mais para aprender, cada dia o Senhor renova a nossa mente, né? Renova para a gente aprender a verdade, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu conto com vocês para me dar esse apoio, me ajudar lá, tá bom? Vou deixar o link aqui, o link do canal ou de algum vídeo aqui nos comentários fixados. E aguardo cada um de vocês lá para me apoiar. Eu vou dar um tempo com esse, como estou dando já, para ver, não sei se um dia ele vai voltar ao normal. Mas de vez em quando eu vou fazer um teste, coloco o vídeo, mas não vou ficar firme nesse não. Tá bom? Eu te convido, não custa nada, não custa nada a gente aprender. Temos que aprender a verdade. Temos que aprender, porque se a gente esperar, como eu, anos, anos e anos dentro da igreja, nunca falar a verdade. Por quê? Eles vão falar o que é benefício próprio para eles, né? Eles vão falar o que vai ser bom para eles, mas nós temos que levar a verdade, nós não podemos omitir. A partir do momento que a gente aprende, que o Senhor abre nossa visão, porque eu orei muito. Eu fico até de madrugada buscando a Bíblia e orando. Eu quero compartilhar aqui rapidinho, em 2 Coríntios 3, versículo 13, 14, que nos diz. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, transitório, passageiro. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É isso que eu digo, tem muitos religiosos, muitas igrejas aí, ó, que ainda estão no tempo de Moisés. E foi abolido. Olha a palavra, a palavra aqui, ó, confirma. E foi por Cristo abolido. Vocês podem conferir aí. E nesse último vídeo que eu gravei e postei lá, eu estou mostrando, eu acho que foram mais de 10 versículos, provando dentro da Bíblia que a lei acabou. Nós vivemos pela graça, não pela lei mosaica. E além do mais, nós não somos gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E o único que cumpriu a lei até a cruz foi o Senhor. Mas nós vivemos um novo pacto, um novo parto. E lá vocês vão aprender mais e mais, assim como eu estou aprendendo também e estou trazendo. Tá bom? Aguardo vocês lá. Não esquece, eu vou deixar o link aqui no comentário. Um grande abraço. Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.